Cristiano Júnior, esta questão de ter um timbre parecido com o do Cristiano Neves, isso te incomoda? Alguém já chegou a falar pra você? Não, você tem que ter o seu estilo próprio. O Cristiano Neves também já chegou a falar alguma coisa pra você? Ou ele apoiou o seu timbre de voz? Eu sei que tem muita gente que tem um timbre parecido com outros cantores, por exemplo. O Amado Basílio tem a voz praticamente idêntica à do Amado Batista. E você, como é que você vê essa questão? E aí ele chegou lá, o menino apresentou ele, pediu pra eu cantar uma música Cartuque e tal, eu cantei. E aí eu ia embora, ele me chamou, bora, gostei de você, bora conversar um pouco aqui e tal, 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 tal. E de lá pra cá a gente fez amizade, né? Mais de 20 anos de amizade, ele ia pra lá, eu arrumava chaca pra ele ficar, entendeu? E ele sempre via eu cantando, né? Eu acho que até se admirou depois que eu toquei em São Paulo. E próprio passo, televisões, rádios, sempre os caras que falam, comentam, né? Que a voz parece, né? Eu acho mesmo que parece mesmo. Quando eu quero fazer parecer, parece mesmo. Mas, como você falou aí, já tive pessoas que já me criticou. Ah, Cristiano, você tem que fazer seu próprio estilo, você tem que fazer sua própria voz. Mas quando a gente imita a pessoa, não é porque a gente quer imitar a pessoa. Porque é parecido, é a mesma coisa de uma pessoa parecer com outro. Não é porque você queira parecer com alguém. É que você, infelizmente, deu e lhe deu esse todo de parecer com alguém, né? Então, eu nem esquento a cabeça com isso, né? Eu acho até bacana mesmo as pessoas confundirem, já me confundiram até com o próprio Amado Batista, né? Ah, quando eu estive no Ratinho lá no Camargo, eu era chamado de Amado, né? Amado 2. Então, isso é uma alegria pra todo artista que tá começando, né? Ser parecido com alguém. E o Cristiano eu conheci ele pessoalmente, mesmo, há muitos anos mesmo, de amizade mesmo. Amizade, confiança. É isso. Vem aqui Pelo telefone não dá Eu quero olhar dentro dos teus olhos e me declarar Eu quero olhar dentro das teus olhos e me criando, né? Você vai olhar dentro das teus olhos e me lembra? Eu quero olhar dentro das teus olhos e me chamar aqui, né?